É difícil não se apaixonar pelo canto do curió. Este é do Vitor, seis vezes campeão brasileiro com os pássaros que ele cria em casa. Mas a legislação dura e a falta de conhecimento do fiscal são inconvenientes para quem anda na linha. Se eu, por exemplo, tirar esse pássaro dessa sala ou dessa gaiola, passar para outra gaiola e levar para outra sala, e, por exemplo, eu receber uma visita ambiental ali no dia, eu posso até ser multado. O curió, como muitos outros animais silvestres, só podem ser criados em cativeiro com uma autorização especial dos órgãos ambientais. Comprar bichos de origem ilegal, além de ser crime, contribui para aumentar o tráfico de animais, o terceiro maior mercado de atividade ilícita do mundo, atrás do tráfico de drogas e de armas. Sem contar que esses bichinhos são brutalmente retirados do meio em que vivem. É preciso que haja uma reformulação tanto da educação ambiental quanto da própria legislação, senão a gente não vai conseguir chegar no Brasil a um ideal nem de legislação e punição para quem faz isso clandestinamente e nem de realmente uma legislação plausível, possível, para quem gostaria de criar animal silvestre. Hoje a lei também proíbe a comercialização dos animais silvestres em lojas pet. A liberação faria o mercado abrir mais postos de trabalho. A parte de acessórios vai aumentar muito, a parte de ferragem, ganchos, acessórios em geral, né? E vai ter muito, mas muito emprego. Só uma forma, por exemplo, de um plástico, tem até mais de 400 funcionários, né? Criador autorizado de um dos pássaros mais populares do Brasil, Ricardo ainda lembra que é por causa de trabalhos como o dele em relação ao coleirinho que muitas espécies foram salvas de extinção. A importância é que não tire da natureza. Crie, criar e preservar. Essa é a coisa mais importante para a gente. Crie, criar e preservar. 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 Obrigado.